Solizes Correia e Silva afirma que o MPD continua a ser a melhor alternativa para os municípios e para o país. O presidente do MPD falava ontem num jantar-conferência promovido pela JPD em São Vicente para assinalar o Dia da Liberdade e Democracia, onde apelou a juventude a recenciar-se para estar apto para votar nas próximas eleições. Noite de sexta-feira, num dos restaurantes de um hotel no centro de Mindelo. O JPD promoveu um jantar-conferência para marcar a liberdade e a democracia. Antes do jantar ser servido, como aperitivo, discursos dos líderes do sistema MPD. Ulisses Correia e Silva diz aos jovens que o MPD continua a ser a melhor alternativa, apesar do desgasto provocado pelo tempo. Eu não sei como é tempo que provoca às vezes desgaste, tempo que provoca também insatisfação, mas a hora que eu não estou de alternativas que eu não tenho, por curso que eu não tenho, desempenho, resultados em situações extremamente difíceis, que nenhum outro governo não acaba o governo passa pelo, por causa de crises, luta franca, que tem alternativa melhor à MPD nesse momento ali na Cabo Verde. E a alternativa à MPD é MPD, então continua a ter o governo na Câmara Municipais, continua a ter o governo na Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva lembrou aos jovens que fazer o recenseamento é um dever de todos os cidadãos para exercer o direito cívico de participar na escolha dos dirigentes do país. Que as jovens se completam há 18 anos, mas que as que têm mais de 18 anos, que querem recensear, é o momento de fazê-lo, porque sem recenseamento já tem direito a voto. E só nos aconsigues defendem a democracia a hora que não fazem a nossa parte, porque se não omitem nossas obrigações, nossos direitos, outros já fazem para nós e não deixem uma minoria até decidir para nós. É preciso que a grande maioria, que é a maioria de jovens, que omitem essa obrigação, que deixem de ser direito na mão de outros, recenseamentos, votem no momento em que jovens são chamados de sítio e fazem escolha livre de quem que escreve para governar-se nos municípios e no país. Por sua vez, o presidente da JPD alertou jovens para os discursos que considerou ser populista do CID e do PCV. Augusto Neves disse que para São Vicente desenvolver é necessário, nas próximas eleições autárticas de outubro ou novembro deste ano, que o MPD vença em São Vicente com maioria absoluta. Beijo! Beijo!